Boa noite pessoal, como vocês estão? Tranquilo? Então pessoal, como eu trabalho no mototaxi, para quem já viu meu canal, meus vídeos do meu canal, sabe que eu trabalho com mototaxi Então, vou buscar um passageiro meu lá na porta da balada, o cara me chamou pelo Whatsapp Então, vou estar gravando até lá na porta da balada Aí, assim que chegar lá, eu mando uma mensagem para ele, né? Então, daí vamos falando alguma coisa em estrada fora aí, até chegar lá Então, eu moro em Povo Baçu, aqui no Paraná, né? Para quem não me conhece, né? E está um calor do caramba aqui E é de casa, né? Só que, assim, andando pela rua, assim, é bem fresquinho, né? Bem tranquilo Muito motorista, Pedro, por aí, dá muito medo de andar Vai fazer o que, né? Escolher essa profissão, né? Tem que enfrentar, né? Tem que ver o carro, vem meio cipi zagueando Tem que dar lugar para ele passar e parar a moto, dar um jeito de sair Hoje, é um acostamento, você para a moto, deixa ele fora Vê que ele vem muito rápido, né? Porque é muito perigoso o carro da semana Mesmo assim, tendo a lei de trânsito, mesmo assim E é rigorosa Muitos caras não respeitam igual, né? Vamos com Deus no comando, né? Nem um acima T Jamie daqui Tio É, que nem eu falei nos vídeos anterior, o LED no farol é muito bom, hein? Então, aqui é o bairro, o Portal da Foz, da entrada de Foz, ele é uma região do bairro, tipo, Morubi, os maiores bairros de Foz, e a balada fica naquele bairro lá. É, esse bairro faz parte do Morubi, né? É, o Morubi é muito grande. Tá apurado pro... Então, o vídeo vai ficar muito grande. E a noite muito boa pra passear, óbvio, também, bem fresquinho, bem arejado. Dentro de casa tá um calor sufocante mesmo. E aí E aí E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vai pra 23 anos já. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Se não me engano tem 70 mil habitantes. Vamos lá. Ai sei lá coisa assim. É acima desse tempo. Vamos lá. 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 Então pessoal. Valeu. É logo mais na frente ali. É do lado. Obrigado. Deixa o like. Se inscreva no canal. Compartilha. Com o link. Vamos ajudar a crescer o canal aí. Muito obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.